E sem licitação, imagina se aprova isso, hein Omar Aziz, mais conhecido como Anta Amazônica, Anta Amazônica Vocês acabaram de ver esse vídeo do presidente daquele famoso cercadinho que cada vez fica menor, cada vez fala pra menos E cada vez mais espere o ódio contra as pessoas, presidente, toda vez que eu chegar no cercadinho, se solidariza das vítimas da Covid Solidariza com as famílias que estão perdendo, pessoas queridas, parentes, amigos, conhecidos Mas o senhor me chamou de Anta Amazônica, o senhor não sabe o que é uma Anta Amazônica Mas quem trabalhou aqui, serviu aqui, os valorosos militares que serviram na Amazônia Sabe o que é Anta Amazônica e significa pro meio ambiente? Primeiro ponto Agora sabe quem é o predador do macaco guariba? É a onça É a onça, presidente, que tá atrás do macaco guariba É aquele que eu já expliquei o que significa É aquele que quando foge da onça, ele faz dejeto pelos orifícios, urina e defega pra se proteger da onça Presidente, a onça vai pegar o macaco guariba, tenho certeza